Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o lance do pênalti para o Corinthians no jogo Botafogo e Corinthians pelo Campeonato Paulista. É um pênalti do Emerson no Wesley. Aqui é o lance, tem o cruzamento e o Emerson vem e derruba o Wesley. O Wesley pula pra dar um toque no meio, o Emerson vem e derruba ele novamente aqui. Vou passar devagar o lance, vou mostrar pra vocês, mas olhem aqui, vocês podem ver que ele é atropelado. Quando ele tenta dar o toque pro meio, olhem aí, ele é atropelado. Eu acredito que a arbitragem acertou novamente aí. Mais uma vez, podem ver aqui pessoal, que quando o Emerson sobe, ele não tá olhando nada. Ele vem e atropela, olhem só aqui, acerta nesse momento aqui, tem um contato. Porque o Wesley pulou, ele ia tocar para o meio, podem ver que ele faz um movimento aqui com a perna. De chutar ele pro gol ou pro meio, enfim. E aí o Emerson vem e atropela ele aqui, ele foi atropelado. Então podem observar aqui, vou dar até o play de novo aqui pra vocês. Olhem só como ele é atropelado pelo Emerson. O Emerson todo estabanado na jogada. Então eu acredito pessoal, que aqui a arbitragem acertou. Mas qual a sua opinião? Você acha que foi ou não o pênalti? Muita gente tá contestando esse lance. Olhem só. Mas eu acredito aqui que o jogador do Botafogo derruba sim o jogador do Corinthians, ele foi imprudente. Mas e na sua opinião? Foi ou não o pênalti nesse lance? Deixe sua opinião nos comentários. Tchau, tchau. Vamos lá.